Tenho a honra, ao lado do senador Luiz Henrique, ao lado do senador José Perrella, em nome das três comissões que analisam conjuntamente esta matéria, de analisar o projeto de lei da Câmara nº 21, que nós denominamos de marco civil da internet, a Constituição da internet. Quero fazer preliminarmente, também por dever de justiça e no seu mérito, aqui está presente um dos homens que no Congresso Nacional trabalhou de forma mais afinca, de forma mais exitosa, o deputado Molon. O deputado Molon foi, ao longo desses últimos dois anos e dez meses, o mentor, o protagonista de uma série de discussões importantes que a sociedade civil brasileira, civil envolvida para formular, nos próximos dias, a concretização de um sonho de ter o Brasil uma legislação avançada na internet. Sonho que se tornará realidade em poucos dias. Realidade que começou a estar presente nas nossas preocupações há cinco anos, quando iniciamos as consultas públicas nos ministérios constituídos. Depois veio ao Congresso Nacional. A Câmara, com respeito ao seu calendário, atrasou essa discussão, esse debate durante muitos anos. Nós estamos com o Senado correndo contra o tempo para entregar a tempo uma legislação tão importante para o Brasil e para o mundo. E, já no mérito, eu posso garantir aos senhores, com a responsabilidade que tive de ler, reler e estudar essa matéria profundamente, o projeto é bom, o projeto é muito bom. O projeto não é o ideal, mas respeita os três pressupostos básicos dessa Constituição. A neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão. Com essas garantias, tudo ou mais serão suplementares na apreciação dos senhores. Eu tenho dito que os 32 artigos e os cinco capítulos desta codificação, o primeiro capítulo trata de disposições preliminares, no capítulo segundo trata de garantias do usuário, o capítulo terceiro fala de provisão de conexão e aplicações da internet, e no capítulo quarto trata da atuação do poder público e encerra no capítulo cinco as disposições finais da matéria. A luz do artigo 101 do Regimento Interno, cabe a esta comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, nos termos que são submetidos. É o caso específico do PLC 21. Nada contra a sua constitucionalidade formal e material, porque incumbe à União legislar sobre direitos civis, informática, e telecomunicações, de acordo com o artigo 22 da Constituição Federal. Inexistem vícios de iniciativa e as diretrizes constitucionais sobre o processo legislativo estão respeitadas. No que concerne a juridicidade, é preciso verificar se a proposição atende os seguintes requisitos. a adequação do meio eleito, quer dizer, a normatização da matéria, via lei, a inovação no ordenamento jurídico, a generalidade de comandos, o potencial de coercitivo da norma e a compatibilidade. Não há nenhum tipo de injuridicidade da matéria. Também nenhum vício de regimentalidade. No mérito, cumpre-nos aplaudir a amplitude e o elevado espírito social do marco civil da internet. A proposição está à altura da necessidade de regulamentação jurídica que a era cibernética reivindica, traça com beleza técnica invulgar as diretrizes e princípios que avaliam, que aliviam o mundo sério, plural e cosmopolita da internet, com os valores constitucionais que orbitam em torno da dignidade da pessoa humana. Podemos afirmar com segurança que os pilares valorativos de nossa Constituição Federal amparam com vigor todos os aspectos do marco civil da internet. A proteção à intimidade foi devidamente contemplada em vários dispositivos, garantindo o sigilo dos dados pessoais dos nossos brasileiros, com as flexibilizações já admitidas em outras situações do ordenamento jurídico pátrio. A proposição não furtou do Poder Judiciário a sua importante condição de instância neutra para decidir os casos envolvendo as discussões acerca dos limites de privacidade e liberdade de expressão. Tampouco o marco civil negará a soberania nacional, ao deixar bem claro que a legislação brasileira deve ser respeitada por todos os provedores de conexão e aplicações atuantes no país. Enfim, estamos diante de um marco histórico, de uma obra legislativa que não apenas preservará a natureza plural da internet, como também contribuirá para o desenvolvimento nacional e de cada um dos nossos brasileiros, ao sopro do respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana. Dito isso, analisaremos todas as emendas com destaque para a emenda número 2 e 3 do senador Aluísio Nunes Ferreira, que merece o nosso acolhimento por ser matéria de redação, pois alinham a proposição à boa técnica legislativa. Ressalte-se apenas onde se lê artigo 3º, leia-se artigo 4º, na emenda número 2. Esclareça-se ainda que a emenda número 3, o atual inciso 3º do artigo 5º, passará a ser inciso 4º. É apenas um ajuste dentro das modificações que foram feitas redacionais. Quanto às demais emendas, os ajustes sugeridos não se revelaram necessários ante a clareza e a rigidez estética e técnica dos dispositivos da proposição. As outras emendas eu não acolhi por serem emendas de mérito e cada uma delas nós estamos justificando. Vossas Excelências têm, já desde ontem, o nosso parecer. Como a matéria, já por um acordo de liderança, deverá ser maturada com o pedido de vista, o meu relatório passa a ser analisado por Vossas Excelências e por suas bancadas e, na próxima terça-feira, nós haveremos de votar. Por fim, em faço exposto, por dever formal, votamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara na forma originária e, repito, em homenagem a todo o esforço que a Câmara fez ao longo de dois anos e dez meses discutindo essa matéria, com a convergência de todos os atores deste processo, todos os atores deste processo. Ao longo dos últimos 15 dias, eu vi todas as entidades que, em cada audiência, sugeriam transformações, mas pediam pela aprovação do projeto. Essa que é a beleza do trabalho do senhor relator e de todos aqueles que estavam envolvidos nessa questão. Somos pelo acolhimento das emendas 2 e 3, que são de redação do senador Aluísio, e pela rejeição das emendas 1 a 43, salvo a emenda número 2 e a emenda número 3, hora acolhida. Este é o nosso voto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.